Estudante da escola básica filial 1º no 2º ciclo, Salele, e a facilidade nessa mesa na cadeira, o processo de aprendizagem. Representante da escola básica filial 1º no 2º ciclo, Salele, Madalena Prilito Hateten, durante o Tinhambaracona, estudante de escola, o processo de aprendizagem. Não é nenhum governo relevante, a todos atenção no problema quando essa escola não vai se enfrentar. A minha estudante da EBF 1º no 2º ciclo, Salele, senti a seguridade na escola da EBF 1º no 2º ciclo, e também meus alunos estão no processo de aprendizagem, e também a cadeira, que a gente não vai se enfrentar. A gente não vai se enfrentar. A gente não vai se enfrentar. No 1º no 2º ciclo, Salele enfrenta, Makanesan, cadeira, a mesa da escola, a sala de aula, a suficiente, a gente não vai se enfrentar. A gente não vai se enfrentar. A gente não vai se renovar. E aí-tando, eu sou a ajuda que não vá turfá-la no meu lugar para o meu estudante. Entretanto, total estudante de escola básica filial 1º do 2º século, posto administrativo de Lumar, município Cova Lima, Hamutub, Atushat, Hito Nulu, Resingitu, que são Cova Lima, Santiago Moniz, RTT. Se inscreva no canal e ative o comentário para receber notificações.